A partir de 1º de janeiro de 2023, a primeira dama do Brasil será uma paranaense de 56 anos e sorriso aberto. Pela primeira vez, ela recebe uma equipe de TV para contar a sua história. O Fantástico conversa com a mulher que é presença forte e constante ao lado de Lula, Rosângela da Silva, que prefere ser chamada de Janja. E graças a Deus, eu estou aqui, firme e forte, e amando outra vez, e apaixonado pela minha mulher. E é ela que vai me dar força para enfrentar todos os obstáculos. Janja, primeira dama do Brasil. Já caiu a ficha? Não. Ainda não. Então, eu acordo e tenho que pensar uns 30 segundos para dizer, nossa, vamos virar essa chave, que agora a vida vai mudar um pouco, né? Janja, o presidente Lula disse que não gostava muito de falar sobre você, porque você pode falar sobre si mesma. Então, já que essa é a sua primeira entrevista oficial, a gente te pergunta, quem é Janja? Acho que a Janja, eu sou uma sonhadora muito pé no chão. Eu sou uma sonhadora que penso coisas importantes para o mundo, e agora eu estou tendo uma possibilidade, talvez, contribuir para algumas dessas mudanças para o Brasil e para o mundo. A gente quer muito saber da sua história com o presidente Lula, claro, mas antes a gente quer saber da sua história, que ali, aos 17 anos, em 1983, em pleno início do movimento pelas diretas já, se filiou ao PT. Como é que aconteceu isso? No cursinho, conheci algumas pessoas do movimento estudantil e me filiei ao PT. Aquela efervescência política pelas diretas já, que já acontecia em 83, e isso tudo foi mexendo muito com a minha cabeça. Dentro de casa havia um ambiente politizado? Sua família falava sobre isso? Não, não. Meu pai cresceu no Rio Grande do Sul, era brisolista, mas não tinha muitas conversas políticas em casa. Foi eu mesma que derivei. Minha mãe sempre foi presença forte, porque meu pai sempre trabalhou viajando muito. E meu exemplo de mulher, assim, a minha mãe de Fortaleza mesmo. Janja, gente, é flamenguista, adora carnaval. Que outras paixões você tem? Ai, adoro carnaval, adoro música. Se tem uma coisa que meu pai me influenciou bastante foi na questão da música. E gosto muito de futebol. A gente fica, assiste muito futebol em casa, domingo e sábado. Qualquer jogo, não importa que time que é, eu gosto de assistir futebol. E como é uma flamenguista com um corintiano? Sabe o que é tranquilo? Eu torço bastante para o Corinthians agora, torço. Você é socióloga, se formou em Ciências Sociais. Como é que foi conciliar a carreira com a atuação, a atividade política? Eu trabalhei durante alguns anos como assessora parlamentar. E no momento da minha vida eu optei para ir para o setor privado. E fui trabalhar como socióloga num empreendimento de uma construção de uma hidrelétrica em Santa Catarina. A partir dali eu comecei a trabalhar com programas de responsabilidade social e sustentabilidade. E que foi o que me moveu daí para frente. A minha militância profissional talvez seja maior até do que a minha militância política. Em 2003, o presidente Lula assumia a presidência. O primeiro mandato você ingressa na usina hidrelétrica de Itaipu. Como é que foi essa transição e o que você fazia lá? Como eu já estava trabalhando no setor elétrico, Itaipu estava dando também uma virada de chave no que Itaipu significava para aquele território. No discurso do presidente Lula, ele fala quando ele assume que Itaipu deveria olhar para o território onde ela está, para as pessoas onde ela está. O diretor-geral da Itaipu me chama porque a gente já tinha trabalhado junto para trabalhar no programa de sustentabilidade com as comunidades indígenas da região. Janja ainda trabalhou quatro anos na Eletrobras, no Rio de Janeiro, voltou a Curitiba e se aposentou aos 53 anos. E enquanto você se filiava ao partido, o presidente Lula já era a principal voz do PT. Naquela época, o que ele representava para você? A liderança. Talvez eu não tivesse consciência disso, porque a minha militância era muito restrita também a Curitiba. Eu tinha 17 anos, obviamente minha mãe não deixava eu viajar muito. E quando foi a primeira vez que você esteve com o presidente Lula? Eu acho que foi, talvez em algum evento no Paraná. Não sei te dizer precisamente a data. Depois na Itaipu eu tive mais vezes com ele, porque ele era muito convidado para Itaipu para os eventos. Agora a gente quer saber como foi e quando foi que você se apaixonou. Olha, 2017, final de 2017, o MST faz um jogo e o Chico Buarque ia jogar. Todas nós sabemos, Chico Buarque. E eu falei assim, eu preciso ir nesse jogo e acabei indo no jogo. Foi muito emocionante, porque eu queria ver o Chico Buarque. Tem a foto, está lá no meu Instagram com o Chico Buarque. Conheci, quer dizer, eu já conhecia o meu marido de outros momentos. Mas é óbvio que eu não sei se ele lembrava muito de mim. Mas enfim, a gente sentou para almoçar, todo mundo almoçou e tal, os convidados e tal. Aí depois a gente pediu meu telefone para alguém, eu recebi ele. E aí foi indo e a gente foi se aproximando. Então você foi para ver o Chico Buarque, mas acabou de olho no Lula. Eu acho que ele acabou de olho em mim, mas está o gol. Ele fez pelo menos um gol nesse jogo? Fez. Um pênalti, né, assim, meio, mas fez. Fez gol, sim. Janja, daí quatro meses depois, o presidente Lula é preso. Como é que foi? Olha, eu lembro que eu recebi a notícia da prisão. Do pedido de prisão, eu estava voltando da Itaipu. Estava no meu carro dirigindo. Eu lembro que eu parei no estacionamento de uma farmácia e eu chorava muito. Porque eu não acreditava. Liguei para ele, ele pediu para eu ficar tranquila. Ele estava indo para o sindicato dos metalúrgicos. E eu tive que chamar um amigo meu porque eu não conseguia mais dirigir, né. Foi muito difícil, foram 580 dias. Atenção de saber se ele acordaria bem. E todo dia a gente trocava cartas. Essas cartas estão guardadas? Secretamente guardadas. Muito bem guardadas. A sua carta me comoveu e só me deu mais força para resistir junto com você. Eu todo dia preparava um lanche para ele comer. E aí os advogados que entravam lá, tinham dois advogados que entravam todos os dias lá. Um de manhã e um à tarde. Aí de manhã eles me traziam uma carta que ele escrevia e eu devolvi uma carta. Agora, o que é que vocês trocavam nessas cartas? Desculpa a invasão aí da privacidade. Esperança. Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes. Porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias. Mas eu tenho certeza que o dia mais difícil para ele foi o dia da morte do neto. Lula foi autorizado pela justiça a sair da prisão para comparecer ao velório e a cremação do neto Arthur Araújo Lula da Silva, que tinha 7 anos quando morreu de meningite meningocócica. Em maio de 2019, o Brasil tomou conhecimento de que Lula estava preso e apaixonado. O economista Luiz Carlos Bresser Pereira fez uma postagem numa rede social anunciando essa paixão do presidente Lula. Esse anúncio foi combinado? Não. Não foi combinado. Ele deu esse furo assim? Não sei o que aconteceu. Acho que ele acabou comentando na conversa com um velho amigo ali, que foi visitá-lo. E eu também acordei com aquela surpresa, né? Foi aquele reboliz. Mas também transcorreu tudo normal. Eu quero apresentar a minha pura companheira, a Couto Lula. Em novembro de 2019, Lula é solto. E ali na frente dos fotógrafos, diante de todo mundo, faz uma declaração de amor, te dá um beijo. Foi ali mesmo que ele te pediu em casamento ou ele já tinha te pedido antes? Na verdade, a gente já tinha falado em muitas cartas do casamento. A gente planejou, a gente escreveu muito sobre isso. Janja, voltando para aquele dia em que o Lula foi solto, como é que foi? Foi um momento de muita felicidade. Foi um momento em que a gente viu talvez a esperança sair de dentro daquela prisão. Eu fiquei parada, eu estava do lado de fora do portão da Polícia Federal e eu não me mexi. Eu fiquei parada. E quando eu vi, ele estava me abraçando. A partir dali, era Lula e Janja, Janja e Lula. Total. Eu não tive dúvida. Arrumei minha mala e vim para São Bernardo com ele. E, claro, sem deixar toda uma estrutura para minha mãe, né? Fiquei indo e vindo entre Curitiba e São Bernardo até a pandemia vir. Como foi passar por essa fase? Foi bem difícil no começo, porque eu não pude ver minha mãe com medo de contaminação. Então, ela ficou em casa.